Aqui com o Celsinho Modi, intérprete da Acadêmicos do Tatuapé, após o primeiro ensaio. Com vários fãs aqui, inclusive. Te amo, Tadeu! Vários fãs do Celsinho, até difícil entrevistar ele de tanta gente que quer tirar foto com o Celsinho Modi. Celsinho, e aí? Primeiro ensaio técnico, eu tava falando até com o Edu Sambista, né? Do tempo que vocês têm, a Tatuapé já costuma marcar os ensaios mais próximos da data do desfile. Já virou uma tradição da grade. Pra lá musical, qual o cuidado que você tem ali nesse intervalo? O que dá pra ensaiar? O que dá pra adaptar? Puxa, isso não ficou legal? Aqui não dá tempo de mudar? Dá tempo? Nesses três, quatro dias dá tempo pra trabalhar? Dá muito tempo. Primeiro é um prazer falar com você. Quero mandar um beijo pra essa galera do SRZD, que sempre privilegia o meu trabalho. Eu entro lá nas postagens sempre com grandes elogios. Muito obrigado por todo o carinho, sempre. Agora, respondendo a sua pergunta, dá tempo. Todo ano a gente tem um projeto musical. Esse ano, o projeto chama-se Reconstrução. Nós colocamos mais uma mulher na ala musical. Nós temos a Vanessa Demetria, Demetrio. Temos a Quila Regina, uma das grandes vozes do Brasil. A Vanessa também é um diamante. E trouxemos agora a Sté Oliveira, que é uma das maiores cantoras da noite paulistana. Logo vai ser uma voz espontânea no Brasil. Somado com o Douglas Chocolate, André Ricardo e o Adriano Souza. Isso nas vozes. A gente montou um arranjo em que a voz feminina é privilegiada de cara em várias partes, com oitavas. E abraço e amor. Isso é perceptível ali? Não. Ali, canto nisso. A nota é aguda, canta todo mundo. Mas, por exemplo, E lá da mata o tambor anunciou. Remexe, manhinha. O outro lá. Sobressai mesmo. É flecha, atupi, lambá. Isso é um projeto. Antigamente, as escolas de samba cantavam assim. As pastorias. É, a gente está trazendo de volta esse projeto, porque eu acredito que os jurados de São Paulo são todos... Acredito não, tenho certeza. São músicos, maestros, são pessoas que estudaram muito. E eu acho que eles querem ver uma novidade ou algo muito bem trabalhado para esse próximo ano. Então, nós apostamos nesse projeto. Estamos trabalhando desde a construção do samba em cima disso. Com várias... Nós temos vários atos para as partes do samba. Então, a gente testou um ato hoje. Vamos avaliar, se deu tudo certo, a gente mantém esse ato. Se não, amanhã nós estamos reunidos com a diretora musical, com a presidência da escola, todo mundo. E a gente faz adaptações dentro desse ato. Graças a Deus, nesses nove anos que eu estou na escola, vem dando certo. A gente muda quando necessário, quando não, segue o projeto. Hoje eu senti que foi muito bom. Acredito que a gente vai manter esse projeto. Que está lindo, né? Você vê que a escola... Nós ensaiamos os componentes cantando dessa forma também. Então, por exemplo, hoje é quinta. Isso. Até domingo dá para conversar bastante. Sábado tem ensaio, tem show. Amanhã nós temos reunião geral. Então, fiquem com o coração aberto que está a tua pé. Vem aqui, ó. Remexe, mania, tem império. Vai ser uma festa. Eu falava até com o Fred Viana, dessa questão de julgamento, né? E você me... Sem querer te atrapalhar. Olha quem está aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Apresente ela, por favor. Por falar em projeto, essa aqui é a nossa diretora musical. Boa noite. A responsável pela coordenação de tudo isso aí. Mande um beijo, minha gata. Um beijo, gente. Que bom que vocês estão aqui acompanhando, registrando. Para a gente ter no coração essa memória tão bonita desse dia de hoje. Obrigada. Ele dá muito trabalho? Nenhum. Ele é uma bênção na vida da gente. Ainda bem. E você está tendo mais trabalho com a mudança de julgamento ou dá para tirar de letra? A gente confia muito no nosso carro de som. A gente é uma equipe que está junto há muitos anos. Então, a gente vai nessa confiança, né? Fazendo o nosso trabalho. Claro que a gente se baliza pelo segmento dos jurados, mas a gente é artista e a gente faz arte, acima de tudo. Então, é isso. Pode já ficar aqui? Porque eu estava falando com o Fred Viana, essa entrevista vai ao ar em breve. E a gente, ele me está com uma questão de um coral, talvez um medo, do coral sobressair na voz do cantor. Mas não, como vocês estão cantando a letra do samba, aí não tem esse problema de uma voz feminina sobressair na sua voz. Isso não é um problema que o julgamento pode cobrar. Então, nós pensamos primeiro em mandar um beijo para o Fred Viana, que é um amigo, um dos maiores cantores do Brasil. Fred, mora no meu coração, você está ligado. Nós estamos trabalhando justamente em cima dessa preocupação. Nós montamos um arranjo onde todos os cantores cantam todas as frases, todas as aberturas de voz. Nós colocamos várias aberturas. Eu canto a tônica, que é a base do samba, que é a base da música. Está tudo bem equalizado para que, por exemplo, vamos colocar, pensar que houve, não acontecerá. Primeiro porque a equipe de São Paulo é muito preparada. A equipe de som aqui é espetacular. Mas vamos colocar que no dia aconteceu um problema no som e a voz do cantor não saiu. Ou alguma outra voz está baixa. Todas as vozes estão bem encaixadas para que o som saia em qualquer lugar do A&B, em qualquer momento da equalização, da mesma forma. A gente vem trabalhando muito isso desde junho, porque nós estamos apresentando um projeto que não é novo. Estamos trazendo do passado uma coisa que era boa, maravilhosa do carnaval. Então a gente está trabalhando assim a exaustão para que isso aconteça. Você pode ver pelo clima do ensaio. Olha como é que está. Todo mundo brincando, sorrindo. Você está falando comigo, você vê que a voz está intacta. Vou te falar que está até melhor do que quando começou, que estava muito frio. Está muito frio hoje. E não dá para cantar de blusa. Então estamos muito tranquilos com respeito e humildade. Mas muito tranquilos com o trabalho. Temos tempo para qualquer adaptação. E temos Deus. E Ele tudo pode, né? Maravilha, Salsinho. Muito obrigado. Bom carnaval para vocês. Obrigado.